Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, a dica de hoje vai ser um sabonete de colher, bem facinho de fazer, tá? Faz tempo que eu quero fazer pra vocês uma novidade, mas essa correria a gente acaba esquecendo, não dá tempo e tal, não enrola, né? Eu fiz esses dias aqui, olha só que lindo que eu fiz esses dias, né? Eu já vendi alguns, aí ficou esses aqui, tá? Olha que docinho, que meigo, né? Ó, colherzinho aqui, o valor certinho, validade, olha. Aqui tem a colherzinha, vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Então a ideia é pra vocês aí, tá? Bem facinho de fazer, gente, coisa que a gente tem em casa. E eu vou dar duas ideias hoje pra vocês, tá? Eu tô sarando da gripe, eu peguei um gripe muito forte esses dias, fiquei até sem gravar, mas aos poucos eu vou retornando, tá? Não liguem, minha voz vai falhar um pouquinho às vezes, tá assim, meia falha mesmo, mas vamos que vamos, né? E eu queria mostrar pra vocês também o que eu fiz esses dias aqui no canal, sabonete de flores, rosas, Olha só que lindo, gente. Aqui as pétalas brancas, aqui as pétalas vermelhas, olha que lindo. Tá? Já embalei tudinho certinho, tá durinho, ó. Tá vendo? Eu espero secar bem, aí já embalo tudinho, já. Eu nem enfeitei, só coloquei sempre pra vocês verem mesmo, depois eu vou acabar de arrumar. Esse aqui foi esse bonitinho que eu fiz, olha que foi mais lindo, foi de andiroba. Gente, tá sonho, cheiro maravilhoso, durinho, pedrinho, olha que lindo, tá? A ideia é pra vocês também colocar um lacinho, esses pacotinhos já vêm assim, feitadinho, ó, pronto. E aqui eu ganhei um barbante esses dias, né, também, que faz crochê, essas coisas. Aí já coloquei aqui, ó, uma florzinha pra dar um detalhe, o amp, né, como eu falo. Olha que mimo que fica, gente, olha. Então a ideia é pra vocês também, tá? Façam, vão gostar demais, tá? O cheiro tá maravilhoso. Ó, esse aqui é o que eu fiz esse tempo também de pitanga, também, ó. Coloquei assim, certinho, ó, de pitanga e tal. Ó, tudo ideia pra vocês, tá? E hoje eu vou fazer um sabonete que a minha amiga, a Luciene Rocha, fez essa ideia. Minha amiga Deus e a Maria gravou, e eu vou gravar também, né, dar um sketch pra Luciene Rocha. Obrigada, querida. E vou dar um sketch pra Deus e Maria Ramos, tá? Eu vou depois deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, ok? Bem facinho de fazer, tá? Aqui, ó, tem um sabonete. Você escolhe um sketch da sua preferência, tá? Eu vou escolher esse aqui hoje, o verdinho, esse aqui de verbena da Sicília, ó. Ó, perfumação prolongada, o cheiro é maravilhoso, tá? Você pode estar usando tanto shampoo também, como sabonete. Eu, como tô sem shampoo, vou usar sabonete. Esse aqui é de erva doce, vai ficar um cheiro assim maravilhoso, tá? Porque os dois são muito cheirosos, então vai ficar maravilhoso. Faz uma combinação mais ou menos, você acha aí? Aí vai fazendo ficar maravilhoso, tá? Muito facinho de fazer. E também eu queria... Aí eu vou precisar também do mixer. Que não tem mixer pra bater na matedeira, tá? Mas como eu tenho mix, eu vou fazer um mixer. E um potinho, você tá batendo, ó. Uma colherzinha só, pronto. Tá? Bem facinho de fazer. Deixa eu colocar aqui. Vou tá colocando aqui nosso... Sabonete aqui dentro. Eu prefiro assim, tá, gente? Eu faço todos os meus sabonetes, meus... O pozinho subiu aqui. É, eu faço assim nos pozinhos, ó. Eu acho mais fácil pra subir mais rápido. É a maneira que eu gostei de trabalhar, tá? Ó, eu vou colocar aos poucos o sabonete. Vou colocar um pouco, depois eu coloco mais um pouco, tá? Mexer bem aqui. Já vou bater com o mixer, tá? Já vou mexer com o mixer. Aí você vai precisar uma colherzinha pra tá colocando nos potinhos, tá? Vou usar essa colherzinha aqui mesmo. Menininho. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Tem que tomar muita água, né? Tomando uma agulha aqui que a garganta tá beleza. Tá seca, tá beleza. Pera aí, gente. Tomar muito líquido, né? Pra hidratar a pele, o corpo. Aí eu vou bater com o mixer aqui, tá? Vai virar um creme. Eu já volto com vocês, tá? Bater com o mixer. Já volto. Voltei com vocês, bati aqui, virou um creme, tá vendo? Aí eu vou acabar de bater, de colocar esse... O restante do sabonete aqui, pra ficar melhor, pra ficar... Pra bater, pra ficar melhor, tá? Ó. Pera aí. Bate e colocar aqui certinho. Aí não tem segredo, é só bater, tá, gente? Fica um creme e você já pode parar. Pera aí. Pronto. Vou bater aqui e já volto com vocês de novo. Só um pouquinho. Ó. Vou colocar agora um pouquinho de óleo, tá? Esse óleo que eu fiz aqui no canal esses dias, ó. Óleo não, extrato, né? De melão de socaetano, tá? Que eu fiz aqui, ó. Eu já coei ele. Ó. Olha aqui como é que fica maravilhoso, tá? Até mais de 15 dias, tô fazendo, ó. Ele serve pra feridas, queda de cabelo, eczemas, picada de insetos, alergia. Bom pra tudo isso aqui, tá? Então, vou colocar dois meios dele, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui também eu fiz esses dias, ó. Esse aqui é o de algodão também. Olha só que maravilha. Deixa eu abrir pra vocês tá vendo aí. Ó. Deixa eu abrir pra vocês tá vendo. Ficou maravilhoso, fácil. Tá? É o grande colombia que a gente faz, viu, gente? Ó. E esse aqui são os óleos que eu fiz também. Esse aqui. Eu já coei todinho. Esse aqui é de algodão, antifústico, pra frieiras, candidias, micose e fungos. Maravilhoso, óleo. Deixa eu coei também. Pode estar usando já. E esse mesmo é só o caetano no óleo, tá? Muito, muito bom. Depois vocês façam. Só dá uma olhadinha no link que eu vou deixar pra vocês aí, tá? Aí vou colocar... Só dois e meio vou colocar, tá? Só pra hidratar bem a nossa pele. Aí precisa que você colocar corante ou coisa. Vocês podem estar colocando essência. É o gosto de vocês. É o opcional gosto, tá? Eu sempre falo isso. Mas eu vou colocar só isso mesmo. Acabado de bater aqui, já volto pra vocês pôr numa potinha, tá? Já volto. É muito facinho, gente. Só você misturar tudo, bater e pôr nos potinhos. Não tem muito segredo. Tá bem facinho, tá? A ideia é pra vocês aí, tá bom? Já volto. Voltei com vocês, gente. Já tá pronto aqui. Vou pôr nos potinhos. Mas antes, eu queria mostrar pra vocês como que eu faço pra enfeitar esses copinhos aqui, tá vendo? Eu uso sempre esses barbantinhos aqui, ó. Essas cordinhas, ó. Bem fininhas. Eu dou preferência nas mais fininhas. Que eu acho que fica um detalhezinho bem delicado nos potinhos, ó. Vamos ver. Esse aqui é de outro modelo. Mas é assim. Você mede mais ou menos o tamanho que você quer. Aí você corta, né? Aí você põe... Dá um jeito de pôr essas florzinhas aqui, ó. Ó, vem assim. Ó, tá vendo os cachinhos assim, ó. Já compra assim. É baratinho essas florzinhas, tá? É caro, não. Eu faço muita coisa com elas. A vez que eu vou lá na loja de Tarzanato, eu compro isso aqui um pouquinho, tá? Aí tem de todas as cores, olha. Branca, vermelha, rosinha, roxo. Toda cor tem. Aí tem umas mais bonitas também. Tem todos os tipos lá, ó. Olha que lindo, tá? Aí você vai tirar, puxar aqui, ó. Você puxa acima dessa. Ó, puxa. Aí você corta, não deixa o que você quer ir grandão, né? Ó, tá vendo aqui? Corta aqui assim, metade. Ó. Só cortar com a tesoura, rapidão. Aí você entrelaça ali no meio, dá umas voltinhas aqui, é facinho, ó. Aí você coloca lá, não tem mistério, não. Esse aqui também achou os detalhezinhos pra boletinha, é, uma florzinha, eu comprei, tá? Tudo vem de loja assim, tá, ó. Aí você corta aqui, você pode tá colando igual eu fiz aqui, ó. Cadê? Ó. Coloquei aqui, tá vendo? Pra dar um amplo também, tá? Então, são ideias bem simples mesmo, só que não pode fazer, tá, gente? Ou você pode usar essas fitinhas também aqui, ó. Eu gosto mais delicadinha, tá? Ó. As cores que eu gosto, assim, mais suave. Ó, tá vendo? Eu tento, né, tem um monte aqui, ó. Como eu faço muita bonequinha, às vezes, né, pra feira, essas coisas assim. Então, tem muita coisa, ó. Muita fita eu tenho. Eu tenho mais, quando é grande, essa maior zona aqui, ó. Ó, aquelas grandes fitas, ó. Todos os tipos eu tenho, tá? Então, muita coisa eu tenho aqui, ó. Tá bom? A ideia é pra vocês. Eu vou colocar nos potinhos, depois eu volto com vocês, pra dar continuidade, tá? Até mais. Gente, acabei de colocar tudo no potinho. Aqui eu peguei toda a sobrinha que eu peguei aqui, a colherzinha pra fazer o teste pra vocês, tá? Peguei um pouquinho de água. A gente tá testando. Ó. Olha que beleza que é. Vem. Pegar tudo, né? Ó. Olha só pra vocês aqui, como é que fica a nossa pele. Fica uma beleza, uma seda. Aí. Tá escapando aqui, ó. Olha. Não sei se dá pra vocês terem vendo aí. Não ficou aqui ainda, peraí. Olha a seda pura, gente. Como sempre falo, nossa pele agradece. Fica bem forte, bem concentrado, tá, gente? Olha, ficou aqui, tá vendo? Vou ter as mochadas, ó. Ó. O que será que tá espumando? Sonho, ó. Tá vendo aqui? Fácil, vou gostar demais, viu? Gente, que maciez a pele. Você pode usar tanto no rosto, como pra tomar banho. Deixar no seu banheiro, pra você tá no meu banho sempre, pra você viajar, pra dar de presente. Pra tudo, serve pra tudo, tá? Olha. Você pode pôr em pote pequeno, pote grande, onde vocês quiserem, tá? Se tiver os potinhos, ache um potinho com tampa. Tá? Já fica... Olha aqui, olha só aqui. Ó. Ó aqui, ó. Tô lavando aqui, ó. Sonho. Tão, tão, de espuma mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, sonho. Tá? Pra vocês terem vendo aí mesmo. Voltei com vocês. Agora eu vou fazer o outro sabonete, tá? Vou fazer com aquela base que eu fiz aqui de vinho, tá? Deixa eu ver se vocês viram aí. Depois aqui no vídeo dá uma olhadinha. Olha que base mais linda, gente, ó. Pedrinha, tá? Beleza, ó. Aqui tem 250 gramas de base. Ó, picadinha já. Belezinha. E aqui tem 120 de... Esse aqui é de açaí, tá? Sabonete de açaí. Você pode estar usando o sabonete, pode estar usando o shampoo também, tá? E vou usar 2,5 de extrato de algodão, tá? Esse que eu fiz aqui no canal também, ó. Maravilhoso, tá? Só isso. É o mesmo procedimento do outro, tá? Vou colocar aqui. Não tem segredo não, gente. Você pode fazer tanto com o sabonete, tanto com a base, tá? Dá certo do mesmo jeito. Ó. Tá? Você vê um sabonete que combina, tá? Você não diria, pode ser o shampoo também. Eu fiz com... O outro com o shampoo é só fazer com o sabonete, tá? Mas fica maravilhoso, tá, gente? Aí você pode estar usando corantes, essência também, mas eu não quero colocar. Vou deixar assim mesmo, a cor dele. Ok? Ó, o cheirinho é maravilhoso. Ó. Misturadinho só pra... Incorporar aqui. Aí já vou bater com o mixer, tá? Pra não demorar não ficar muito longo o vídeo, já vou botar com ele nos potinhos, tá? Mesmo procedimento. Bate bem. Espera... Fizar tudo, você coloca o olhinho, tá? Depois que bate tudo, coloca o olhinho e já põe no potinho, só isso. Aí você tira essa colherzinha pequena, tá? Essa colherzinha aqui pequenininha. Você coloca nos potinhos, fica mais fácil, tá? Se for um pote de boca maior, não precisa, tá? Passa aqui a colher que você tiver aí. Os potinhos que eu tô usando, esse aqui, tá? Ó, eles são os mais pequenininhos hoje, ó. Eu paguei 10, dei um joguinho com 10, eu paguei 8 reais, tá? E as colherzinhas, olha que mega de plástico, mas ela é tão fofinha, olha, gente. Poxa, o joguinho eu paguei acho que 6 reais em 30, tá? 6 reais eu paguei, então vale super a pena. Dá pra fazer, ó, muitas vezes, tá bom? Então vou bater aqui com o mixer, ou o batedeiro, você pode bater com o batedeiro, ou o mixer, tá? E já volto com vocês no potinho, pra não demorar muito, tá? Já volto, tchau, tchau. Olá, meus amores, voltei com vocês. Já coloquei tudo nos potinhos. Olha o tanto que rendeu, tá? Aí eu vim aqui pro outro lugar, pra um outro ambiente, pra tirar foto com vocês, né? Na capa do vídeo. Olha o tantão que rendeu, tá? Tudo bem com vocês? Lá vem a Mari, ó. Olha o tantão que rendeu, tá? Ó, esse que eu fiz agora. Eu coloquei os lacinhos, igual foi pra vocês, os lacinhos aqui, ó. Esse aqui soltou, você tem que apertar. Só apertar. Dá dois nozinhos e coloca a florzinha aqui no meiozinho delas, ó, tá vendo? Aqui eu coloquei, ó, aquela florzinha, tá vendo? Não, não, coloquei florzinha, eu coloquei um lacinho, ó, borboletinho lá, tá vendo? Eu coloquei ela com a artesanato, tá? Ou pode ser cola quente também. Eu colo, o que colo se tiver, tá? Aqui ainda sobrou, tanto que sobrou que ela tava aqui pisando com a base. Aí eu pus um potão desse aqui, tá, ó. Nem feito, deixa eu ver assim, depois eu vou ver o que eu faço com ele. Eu fico pra mim, eu vou vender, eu não sei, eu vou ver o que eu faço. Ó os verdinhos que fofos, gente, olha. De erva doce, ela ficou muito bonita, tá? Aí eu coloquei dois potos. Aqui eu coloquei a colherzinha atrás, igual foi pra vocês, ó. Aqui eu coloquei, deixa eu mostrar. Coloquei durex aqui atrás, também pra segurar, ó, a lá durex. Aí coloca aqui o produto, né, sabonete e tal, certinho, validade. O preço. Eu vendo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vendo R$8,00, tá? O potinho assim, tá? Colherzinha já no jeito, ó. Olha que gracinha que tá. Aí eu vou fazer o teste com vocês agora, rapidinho, tá, gente? Pera aí, vamos lá. Aqui sobrou aqui na panelinha. Um pouquinho na colher, tá vendo aqui as sobrinhas aqui? Ainda tem bastante, acho que isso aqui rende bastante. É só um pouquinho, só usar menos a pontinha da colher. Muito, é, rende muito, você não tem ideia. Aqui é um pouquinho, um pouquinho de água. Deixa eu pôr mais pra cá. Ó. Vamos aqui. Vamos molhar um pouquinho com a água. Vou pegar só um pouquinho aqui, senão fica muito. Porque eu coloquei muito aquela hora lá. Da outra que eu fiz, né? Só um pouquinho. Eu sei que rende muito, você não tem ideia. Você pode tomar o banho, pode lavar o rosto, pode levar na sua bolsa, onde você quiser. Olha, gente, eu sonho. Então, a seguidora aqui adora quando eu faço teste. Ela fala que parece que é ela que eu fazia. Então, beijo, Antônia. Beijo você agora, minha querida. Olha. Sonho, gente. Olha. Qualquer um que você quiser, com a base ou com o sabonete, pessoal, vai ficar maravilhoso. Fácil, vai gostar demais, viu? Nossa. Que sonho. Você pode usar a criatividade de vocês também. Dá também pra fazer aquelas bases que eu fiz facial pro rosto, tá? Dá também pra fazer assim, olha só. Perfeito. Dá pra depois fazer também, né? Facial, não podia colher também. Eu vou fazer depois, tá? Aquelas bases que eu fiz lá, que o sabonete ficou maravilhoso. O pessoal gostou demais, gente. Dá pra fazer aqui depois. Vamos ver, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tirar daqui pra vocês terem vindo aqui de novo. Namorar aqui, né? Fiquem todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.